Ele é meu, bichinho virtual, veio de outro mundo numa nave espacial. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo hoje pra gente falar sobre poderes, pra gente lembrar dos poderes absurdos, daqueles completamente desbalanceados, daqueles que sequer deveriam existir porque talvez seja problemático demais depois da vinheta. Mas Jorge, é o seguinte, como a gente vai falar hoje sobre poderes, sobre poderes absurdos e assim, a gente vive no mundo real, felizmente ou infelizmente, eu vou deixar pra vocês aqui a dica, o conselho supremo. Porque no mundo real que a gente vive, o maior poder que a gente pode ter é o conhecimento. Junto com ele, a determinação e essas duas coisas caminham sempre juntas. Vamos falar sobre isso no momento Alura de hoje. Porque assim, quando você tem a determinação, você vai atrás do conhecimento. Você vai querendo expandir os seus conhecimentos, entender melhor sobre a área que você gosta, entender melhor sobre as coisas que estão em volta. E quando você tem o conhecimento, de repente, você fica cada vez mais determinado em expandir esse conhecimento. E quando a gente vai falar da área de tecnologia, Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, está repleta de conhecimentos. E você, uma pessoa determinada, consegue entrar nisso e expandir tudo que você sabe. Ou se você está desanimado, meio triste pra baixo, você tem o pontapé inicial ali do conhecimento e aí adquire a determinação pra se tornar um profissional capacitado. Um profissional inteiro, certo? E pra isso, eu estou te dando aqui o pontapé inicial, que são 100 reais de desconto. Acessando esse link que está aqui na tela, está na descrição também, você consegue descontinho pra se matricular na Alura. E aí você pode aproveitar toda a área de tecnologia, desde programação, a infraestrutura e design, ciência de dados, inovação e gestão e por aí vai. Meu amigo, tem tanta coisa que está dentro da área de tecnologia que você nem sabia que estava e você sabe daquilo, você gosta daquilo, você começa a entrar dentro do túnel e você está falando meu Deus do céu, quanto de coisa tem pra perder? É, é, esse é o verdadeiro poder. Bom, já fizemos há muito tempo atrás, né Jorge, uma parte 1 desse vídeo, né? Está aparecendo aqui em cima do card, caso você não tenha assistido. E se você apareceu nesse canal nos últimos um ano e tantos, dois anos talvez, provavelmente você nem assistiu esse vídeo, então, enfim, está aqui em cima. Mas tem sempre personagens que acabam passando ali despercebidos, personagens que às vezes a gente não percebe o quão absurdo são seus poderes, suas características e hoje vamos mostrá-los. Começando pelo quê? Kuroko no basquete. Guto, eu sei que tem personagens ali em Kuroko que tem uns poderes ali que... Uou, Akashi, a gente já citou ele no vídeo de personagens apelões. Akashi, ele tem análise ali que consegue fazer a pessoa cair sempre. Ele vai jogar basquete e o cara cai do lado dele. E aí, o que você faz contra isso? Só que assim, a gente tem o cara que joga basquete fazendo os outros cair, a gente tem o cara que arremessa longe, a gente tem o cara que defende muito. E eles são sempre os monstros. Todo mundo olha pra eles como monstros absurdos. Mas a gente tem o Kuroko. Kuroko é basicamente um cara que as pessoas não percebem que ele está lá na quadra jogando. Não porque ele seja ruim, mas porque ele não tem presença. Ele é ruim em algumas coisas assim, mas ele não tem presença. As pessoas não percebem que o cara está ali. Esse é o nível de um poder assim que está colocado no mundo real dentro de uma quadra de basquete. Mas pode ser utilizado de uma forma absurda em qualquer coisa. A gente tem que considerar as escalas de poderes e as escalas de realidade. Mas dentro do mundo de basquete, é um cara que as pessoas não percebem que está em campo. Você não percebe que você está jogando contra a gente a menos. E ele está atrás de você, ele está na sua frente, ele está do seu lado, ele está do outro lado. Ele está sempre em lugares que você não espera. É surreal que o pessoal pague o maior pau para o restante da geração milagrosa, falando que os caras são incríveis, são não sei o que. Os caras fazem um monte de ponto. Mas o Kuroko tem a habilidade mais roubada de todas. Jogar a atenção das pessoas para outra coisa e passar despercebido, surreal, surreal. Imagina o tanto de utilidade disso, até fora da quadra de basquete. Habilidade essa em que muitos políticos são treinados durante muito tempo. Mas é o que a gente tem. Políticos são o Kuroko no basquete? O Kuroko é político? A gente vai para a Black Clover, porque ali a gente tem algumas coisas ali que são meio fora do comum. Primeiro a gente tem que falar da Vanessa. Vanessa, integrante dos touros negros, está ali. Bruxa. Bruxa das trevas, aprendeu bruxaria lá com as bruxas. E aí ela volta lá para o reino das bruxas, porque elas precisam pegar o braço do Asta de volta. Poderes do Asta, que não tem poderes. Não tem poderes, mas... Enfim, as habilidades, os braços dele que está zoado. E lá ela acaba ganhando um novo poder, que se manifesta na forma de um gatinho vermelho. Basicamente, o que acontece? Quando esse gatinho vermelho aparece, é porque ela está usando o poder dela. E o gatinho vermelho precisa tocar em alguma coisa, né? Como se fosse um gatinho vermelho de lã, assim, de linha. Quando aquele gatinho aparece e toca em alguma coisa, ela reescreve a realidade. É exatamente isso. Ela não é um personagem overpower do universo, não é uma coisa... Não, 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 não. Ela está ali, pessoa forte do clã, do grupo dos touros negros. Mas nada assim, não é capitão, deus ali... Não. Mas ela tem o poder de reescrever a realidade. Está lá tendo uma treta, o Asta ficou maligno, o gatinho senta no nome dele, pulo, reescrito. Ah, fulano, pulo, reescrito. E ela não é uma personagem absurdamente forte. Isso que é, isso que me deixa doido, é isso que me deixa doido. Ela tem o poder roubado. Roubado. E dentro do próprio universo de Black Clover, a gente tem que destacar o outro. A gente tem que falar dele aqui, que é surreal. O próprio Asta. Ah, sim, o Asta tem a jornada dele de que, né, pra você, caso você não conheça Black Clover, é um mundo de magos e o Asta nasceu sem poderes mágicos. E aí ele ganhou, depois de muito tempo de sofrimento, ele ganhou ali o livro dele, o livro Sem Poderes Mágicos, né, o livro Mágico Sem Poderes Mágicos, que tem ali um demônio dentro e, basicamente, o que acontece é que a espada que ele conjura dentro daquele livro é anti-magia. Só que assim, ok, Guto, cancelar poderes dos outros não é forte, cancelar magia dos outros não é forte. Só que esse é um mundo em que tudo é magia. Quando o mundo foi feito com a base de que a magia existe, que as pessoas fazem coisas de magia e todo mundo usa poderes mágicos, ah, tô fazendo aqui um poder absurdo que vai destruir a realidade mágica. Asta chega com a espadona dele assim, ó. Acabou. Acabou. O Asta, por mais que ele não tenha magia, não foi abençoado pela mana, ele foi abençoado com conseguir lutar contra absolutamente qualquer coisa que existe. E é curioso, porque eles usam isso várias vezes, né? O anime consegue utilizar isso bem, de que o Asta vai enfrentar pessoas absurdamente fortes. Porque ele ficar com a espada assim, cancela os poderes daquele bicho, o poder que ele tacar e tal. Ele é anti-magia, ele é anti-universo de Black Clover. Todo mundo ali muito forte, treinou, não sei o que. Tá bom. Asta e a espada, não pá! Acabou? Acabou? Anão bombado é o cara mais foda que a... A própria Vanessa. Ah, reescreve a realidade. Tá bom, reescreve aqui com o meu gato, com a minha espada na cabeça desse gato aí, que o gato não vai conseguir reescrever. E aí? E aí? Pra você ter noção do nível do negócio, ele simplesmente... E ele não gasta mano, porque não tem mano, não é como se ele fosse fazer isso e fosse ficar cansado, né? E ele é bombado. Agora, né? Antes ele não era, mas agora tá bombado. Cara, em Code Breaker, que é um anime que quase ninguém assistiu, a gente tem ali a utilização de um poder de uma maneira muito foda. Code Breaker é um anime que passa ali no Japão, e aí tem uns jovens que têm habilidades, eles trabalham pro primeiro-ministro japonês, lidando com basicamente... Como é que eles chamam? De limpar a sujeira, né? Deu merda lá, as coisas do governo, eles vão lá e executam a parte final, ou vão lá e precisam fazer alguma coisa terrível e fazem. E a gente tem ali o protagonista que solta fogo, a gente tem o amigo dele que mexe magnetismo, a gente tem o cara da luz, a gente tem o cara... Vai pegando ali uns elementos basicamente, e a gente tem o mando da eletricidade. O mando da eletricidade, você olha e fala, não, poderes de eletricidade são fortes por si só, né? Eletricidade, raios... Só que o nível do poder e da precisão desse brother é tão grande que ele usou um negócio que eu fiquei boquiaberto quando ele tava usando esse poder, que eu fiquei... E aí? Assim, nosso corpo reage com impulsos elétricos, né? Que chegam no sistema nervoso, no sinal, o sinal manda de volta e executa alguma função. Ele consegue calibrar e controlar impulsos elétricos, ele solta o impulso pra você, e com isso ele controla os seus impulsos elétricos, ele faz você fazer qualquer coisa. Além de poder simplesmente matar, jogando uma carguinha fraca ali no seu coração, não sei o quê. Ele não, ele pode consolar o corpo das pessoas, ele pode fazer isso com pessoas mais fortes, ele pode fazer isso com todo mundo, por conta da precisão específica do nível da habilidade dele. Todo mundo tá à mercê do poder dele, qualquer pessoa. Qualquer pessoa, qualquer outra pessoa muito poderosa, não sei o quê, jogou ali, ó... Acabou. Acabou. Não tem o que fazer contra. Simplesmente não tem. Um outro poder que é extremamente estúpido de roubado, e não foi tão utilizado assim, graças a Deus, é o próprio Kagebunshin do Naruto. Porque assim, primeiro a gente tem o fato de que você cria um clone de sombra, que não é de sombra, é um clone ali igualzinho você. e tudo que aquele bicho faz, você aprende. Assim, o Kishimoto, ele jogou sujo Em utilizar isso só quando o Naruto já tava no final do anime, né? Quando já tava com 15 pra 16 anos ali Porque se o Kakashi ensina isso pro Naruto desde criança Naruto, vamos lá, faz mil clones aí, faz qualquer coisa O nível de capacitação e o nível de upgrades Que você consegue fazer em si mesmo Por conta do uso do Kagebunshin é surreal Surreal, principalmente no Naruto Que ele tem chakra quase infinito, consegue fazer coisas absurdas Pra qualquer coisa, qualquer uso Não é só não, vamos tentar melhorar o Hazen Shuriken aqui com a folhinha não Naruto, aprende a tabuada Ah, tabuada tá bom Cada, vou fazer dos rei ninja aqui Cada um vai decorar uma multiplicação Um decora 7x6, outro decora 7x7 Desfez Acabou, você aprendeu a tabuada inteira sem nenhuma dificuldade em questão de segundos Ah, faz mil ninja, lê um livro fudido Faz 30 mil cópia, lê umas coisas absurdas Cada um lê uma palavra, cada um lê uma página ou um conteúdo Entende o negócio e depois passa pro portador original Mas se você quiser tirar do foco do Naruto aqui Porque o Naruto, especificamente ele, é muito forte Bota isso em qualquer outro ninja Espião Bota um ninja espião Imagina um spin-off assim de Naruto Contando a história de um brother que fez 3 Kagebunshin E se infiltrou em todas as vilas E ele vive lá por 30, 40 anos Nada impede o cara de fazer um clone só E deixar aquele clone vivendo em outra vila durante 40 anos Entrando, conseguindo inteligência, conseguindo entrar no governo Imagina, imagina o quanto de possibilidades que dá pra fazer com esse poder Surreal Surreal demais, surreal demais Desbalanceado E tem um outro brother aqui Do anime que eu não assisti as outras temporadas Que é Tsuaru Majutsu no Index E tem Tsuaru Majutsu Um monte de outras coisas E me cobraram bastante Falaram, pelo amor de Deus Pesquisa sobre esse cara que você vai ficar abismado Que é o Accelerator O Accelerator, ele tem o poder de vetor E o que isso significa? Você estudou vetores, né? Vetor, sabe aquela setinha que você desenha assim Em cima de uma força? Que tá em basicamente qualquer coisa De qualquer tipo de grandeza física Ele basicamente consegue alterar vetores Ah, tá um vetor de deslocamento pra cá Eu vou botar o vetor de deslocamento pra cá E instantaneamente esse vetor vai pra lá Não é um negócio Não, eu troquei o vetor Ele tá vindo um tiro pra cabeça dele Puf, ele voltou o tiro de volta Sem nenhuma dificuldade Ele só trocou o vetor que tá vindo pra cá De pra cá Ele pega, tem uma cena que ele vai dar um tiro na própria cabeça E aí o pessoal fala Ele dá o tiro e mata outra pessoa lá Porque o vetor da bala Que saiu do negócio foi pra lá Ah, gravidade Troca o vetor Força Troca o vetor Cria plasma Juntando os vetores Não sei o que Todas as coisas As grandezas físicas básicas Velocidade, distância Tempo, talvez Agora fiquei curioso Se ele consegue trocar as grandezas do tempo Gravidade Que eu lembro que tem uma treta Que ele mexe na gravidade Mexe no campo gravitacional da Terra inteira No campo de força da Terra inteira Aí zoa com o Sul, o Norte Tudo Tudo Qualquer coisa que existe O cara é só pensar e fazer E ele, né Obviamente pra você fazer isso Precisa ser inteligente E ele é inteligente Se bem que esse poder é forte Mas na mão de uma pessoa burra Seria problema, né Eu tô aqui sentado aqui Eu já nem lembro mais as grandezas Que tem vetor Então se eu tivesse ele aqui agora O máximo que eu ia fazer Era jogar esse lápis pro outro lado Que eu posso fazer isso com a minha mão também Então, acelerator Seu grande poder é ser inteligente Que é um poder bem válido No mundo real E deixe aí nos comentários Outros personagens Que tem poderes desbalanceados Que por mais que Não tenham tanto destaque assim Ou os próprios personagens Não percebam que o potencial deles é maior Você Percebeu E espero que você Use essa mesma capacidade Para perceber que os seus poderes E as suas capacidades São maiores do que você imagina E aí E aí E aí E aí E aí